Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Durante toda a nossa jornada como jogadores, a gente se depara com obras fantásticas, né galera? E obras essas que já deixou muita gente emocionada, estressada e impactada também, né? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco exatamente sobre isso, tá? Sobre 10 jogos que marcaram a minha vida, e que é praticamente inevitável não lembrar deles quando eu falo de jogos realmente incríveis. Mas toma bastante cuidado nas comparações, tá galera? Afinal eu vou citar pra vocês jogos que marcaram a minha vida, e não os jogos que eu mais joguei na vida, beleza? Então bora lá, porque o vídeo só começou. Sou eu? Vamos, sou eu? É diferente dessa vez. Ah Deus. Preciso salvar ele. Eu nem me importo com o tesouro. A sua cara quando você entrou nesse quarto. Se parou de mentir pra mim, deveria parar de mentir pra você mesmo. Tenho que pegar o avião. Logo de início é hora de falar sobre um dos jogos mais injustiçados a ganhar o Ghost de 2018, hein galera? Claro, a gente sabe que God of War é simplesmente fantástico, mas o que eu vi em Red Dead Redemption 2 foi algo absurdamente extraordinário. Sem falar que é um jogo com uma narrativa que emociona qualquer marmanjo, além de ter uma extensa hora de jogatina e um mapa incrivelmente explorável, cheio de vida. Pra mim, Red Dead Redemption 2 ainda tá na minha lista de jogos que com certeza eu nunca vou esquecer. Desde o princípio da jornada de The Last of Us, qualquer jogador que conheceu ele lá no Playstation 3, galera, sabe muito bem que é uma das poucas obras de arte quase perfeitas no mundo gamer. E tipo, o negócio é tão bom que você certamente espera por um segundo título. E então, a Naught Dog vai lá e lança The Last of Us Parte 2, que pra mim só serviu, mano, pra complementar, né, e pra deixar ainda mais impressionante e absurdamente apaixonante essa franquia extraordinária. The Last of Us, com certeza, mano, é talvez o jogo mais incrível que eu já joguei na minha vida. Pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson o vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Em seguida, eu quero falar com vocês do jogo mais impressionante também de investigação criminal que eu já joguei, tá, galera? Que marcou muito a minha vida de alguma forma. Heavy Rain me proporcionou uma visão de vida extremamente incrível desde o início. Caso você não saiba, aqui no jogo existe um serial killer conhecido como Origami, a solta. E daí que sua família começa a ser vítima desse serial. Então você praticamente tem uma perspectiva de três personagens. O pai das crianças, a amiga desse pai e o detetive que tá investigando esse caso. Enfim, é simplesmente sensacional. O nível de dramatização desse jogo, cara, você vê muito, muito pouco em outros jogos. Logo depois eu quero falar do jogo mais insano de corrida que eu perdi várias madrugadas jogando, tá, galera? E que com certeza pra mim ainda continua sendo um dos maiores da franquia, se não o maior. No caso do Most Wanted, o jogo também foi da hora. Mas por se tratar de corridas do mapa à noite, o Underground 2 pra mim foi fenomenal. E eu me pergunto até hoje por que que raios que não existe um Underground 3. Ou quem sabe, né, um novo Most Wanted. Enfim, não dá pra entender, né, mano? Mas Underground, sem dúvidas, foi um jogo que marcou uma das melhores épocas da minha vida. Eu, sinceramente, sou suspeito e falo muito sobre God of War, tá, galera? Até porque a maioria de nós jogadores um dia tiveram o prazer de conhecer uma das franquias mais lendárias do PlayStation 2. Que então se seguiu no PlayStation 3 com o grandioso God of War 3. Como eu disse, mano, eu sou muito fã de mitologia. E God of War 3 me impressionou de uma forma absurda, tá? Eu sei que todos os jogos da franquia são impecáveis até hoje. Mas pra mim, mano, o 3 continua mantendo seu grande posto no meu coração. Apesar dos jogos atuais da franquia serem impressionantes, como eu falei. Outro jogo com uma narrativa fenomenal que eu curti demais da conta é Alan Wake, tá, pessoal? E, sinceramente, eu fico pensando, qual que isso não teve um segmento até hoje, mano? Ou pelo menos uma nova história. A atmosfera sombria desse jogo aqui e a profundidade de desespero do personagem passa pra qualquer um que tá jogando, mano. É impressionante. A Ramed poderia muito bem trazer alguma novidade pra gente nessa nova geração, né, galera? Alan Wake é um jogo absurdo, mano. Que, sem dúvidas, também marcou a minha vida. Em seguida, galera, é hora da gente falar da história mais insana, né, talvez, do mundo dos games, mano. Mas foi lançado lá na geração PlayStation 2. Resident Evil 4, sem dúvidas, né, foi um dos jogos que me fez jogar por horas e horas. E, inclusive, zerar diversas vezes também pra poder liberar as armas infinitas, né, os trajes do Leon. E, finalmente, achar todos os medalhões. Eu tenho certeza que muitos aqui, mano, já madrugou infinitas vezes jogando isso aqui, velho. Essa pérola é incrível. E, sem dúvidas, né, galera, vai ficar marcado não só no meu coração, mas no coração de muitos de vocês. De uma coisa é certa, tá, galera? Narrativa, mano, é uma coisa que sempre me chamou atenção no mundo dos games. Agora, quando isso vem acompanhado de gráficos absurdos e uma jogabilidade deliciosa, eu preciso falar, velho. Uncharted é simplesmente fantástico. E essa franquia conquistou meu coração desde o primeiro jogo lá no PlayStation 3. Já joguei bastante Tomb Raider e sempre curti os estilos de jogos da franquia. E no Uncharted, essa parada não foi diferente. Sou eu. Vamos, sou eu. É diferente dessa vez. Ah, Deus. Preciso salvar ele. Eu nem me importo com o tesouro. A sua cara quando você entrou nesse quarto. FPS é uma coisa cada vez mais da hora, né, galera? E claro, isso tem mudado de forma gigantesca, né, abrangendo ali mundos cada vez mais exploráveis e diversos. E um grande exemplo que a gente tem disso é o Cyberpunk 2077. Mas o FPS que eu quero lembrar aqui é um jogado lá no PlayStation 2, que foi um jogo, mano, absurdo de tão marcante na minha vida. E que eu lembro muito bem de ter perdido várias noites de sono pra tentar zerar Darkwatch. Reconhecido como um dos jogos mais brilhantes da geração Play 2, esse FPS era incrível e muito diverso nos monstros que a gente tinha que enfrentar ali. Pra quem já jogou e conheceu o Darkwatch, sabe muito bem da sensação incrível que era jogar esse jogo. Pra finalizar, eu quero falar sobre outra narrativa impressionante que me chamou muito a atenção no PlayStation 3 também, tá, galera? E inclusive marcou demais a minha vida de alguma forma. Beyond Two Souls trouxe uma dramatização ali que envolvia a garotinha Joji, onde ela tinha ali contatos espirituais com uma criatura demoníaca, né, mano? Onde ela sofria muito com isso. Essa história cinematográfica me fez ter uma visão totalmente aprofundada, tá? E diferente sobre o que realmente é o mundo dos games e sobre o quão impactante e imersivo ele ainda pode se tornar. Beyond Two Souls é simplesmente extraordinário. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Está tudo misturado na minha cabeça. As imagens, os sons, o cheiro. Eu preciso me lembrar. Colocar as coisas em ordem até esse momento. Me lembrar de quem eu sou. Unificando essa lista, eu jamais esqueceria das horas insanas de jogatina em Call of Duty e Modern Warfare 3, tá, galera? A franquia Call of Duty e Modern Warfare inteira, pra falar a verdade, é a minha preferida, tá? Eu sempre joguei demais ela inteira, até nos dias atuais, inclusive. Mas o 3 foi algo realmente profundo e que eu me lembro, eu tinha meses de horas jogadas junto com os meus amigos. Esse é outro jogo que marcou uma das melhores épocas da minha vida na jogatina também. Então é isso, né, galera? Esses foram os jogos que me impactaram muito e com certeza marcaram a minha vida e de muita gente, eu acredito, né? Lembrando que tem vários outros jogos que eu curto demais também, inclusive tem diversas horas de jogatina, como Fallout 4, né, o The Witcher 3, Detroit Become Human, GTA V e certamente o Cyberpunk 2077, que vai entrar nessa lista em breve, até porque eu curto muito, muito esse estilo de jogo, tá? Mas diz aí, qual que é o jogo que mais marcou a sua vida e qual que é o jogo que você mais tem jogado nos últimos anos? Comenta aí embaixo pra gente compartilhar essa experiência da hora. Não esquece de sentar o tapão no like caso você gostou do vídeo, sem esquecer, né, de se inscrever e ativar o sininho pra você sempre ser lembrado quando eu trouxer vídeos novos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. E aí